Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a esse Maquia, Finaliza e Fala. Tem aqueles vídeos de Maquia e Fala, né, só que hoje eu vou finalizar o meu cabelo aqui junto com vocês também, então vai ficar Maquia, Finaliza e Fala. E é também um Ana Responde, porque enquanto eu falo, né, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então eu juntei tudo. Ah, e mais uma coisa, sobre 2022, né, então é um Ana Responde sobre 2022. Então aqui eu vou me arrumar junto com vocês, a gente vai bater um papo sobre como foi o ano, vou responder dúvidas, curiosidades de vocês. Vai ser assim, um vídeo bem de amigas mesmo, tanto que eu até tô assim de roupão, toalha na cabeça, sem, já começando o vídeo assim de cara limpa, né, tô até com o rosto um pouco vermelho, porque eu tava esprevendo uns cravos. Tô animada pra esse vídeo e se vocês gostam de vídeos assim nesse formato, me contem também, porque eu posso trazer mais, tinha bastante tempo que eu não trazia aqui pro canal e hoje eu decidi gravar. Então, vamos! Eu vou me arrumando aqui e escolhendo as perguntas de forma aleatória, eu nem dei uma olhada assim, nem selecionei, vou escolhendo aqui de forma aleatória mesmo, tá? Tem bastante coisa, então vamos lá. Ana, como vocês estão introduzindo a chegada de mais um bebê para o Bielzinho? Muitas perguntas são relacionadas a isso, né, ao Bielzinho, ao Antônio, a chegada de mais um bebê. Assim, ele ainda é bem novinho, né, então muita coisa, obviamente, ele não entende, mas eu fico falando pra ele, né, que ele tem um irmãozinho, que ele tem um maninho, que é o Antônio, eu fico apontando pra minha barriga, né, falando irmãozinho, maninho, neném. Fico falando, né, bastante neném, aí ele fala. Às vezes ele até assimila, sabe, uma coisa com a outra, aí eu falo, Antônio, cadê o Antônio? Neném. Aí ele aponta pra barriga, mas assim, de forma bem superficial, assim, né, ele ainda não consegue entender direito, mas a gente vai fazendo esse tipo de coisa. E eu até lembrei aqui de um negócio que antes de eu descobrir que eu estava grávida, assim, eu já estava grávida, mas não sabia, do Antônio, né, aí foi bem numa época, bem na época que o Bielzinho começou a falar neném. Ele falava muito neném, 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 neném toda hora. E nisso ele estava com uns nove meses, foi bem assim, na fase que ele começou a falar neném, que eu estava grávida, ainda não sabia, aí teve um dia que ele até colocou, assim, a mão na minha barriga, tipo, foi pro meu colo, sabe, colocou a mão na minha barriga e ficou neném, neném, neném. Aí minha cunhada até falou, nossa, já pensou se você estiver grávida? E eu estava grávida, e não sabia ainda. Enfim, então pode ser coincidência, pode ter sido um sinal. Ah, eu vou usando os produtos aqui, vou colocar o link na descrição, tá? Mas eu vou fazer a minha maquiagem de sempre, apliquei um hidratante, agora vamos pro primer, não vou ficar falando muito da maquiagem, acho que é mais interessante a gente bater papo mesmo. No ano que vem, pretende fazer resenhas de produtos? Saudades. Aqui no canal, eu nunca fiz muita resenha, eu fazia mais primeiras impressões, então tinha aquele quadro, né, de rotina capilar com uma marca, em que eu usava, né, só o produto de uma marca específica, em toda a rotina, desde a lavagem até a finalização, ia dando as primeiras impressões, tinha vídeo de finalização usando produtos, e assim, sendo muito sincera, não é algo que eu sinto falta, assim, eu gostava de fazer, mas hoje tem outros conteúdos que eu gosto mais de produzir, sabe? Eu entendo que vocês gostam, que muitas de vocês começaram a me seguir através desses tipos de conteúdos, mas não dá pra gente querer fazer tudo, né? Então a gente tem que, de fato, definir as prioridades, aquilo que faz mais sentido pra gente. Então o que eu pretendo, e que eu já tenho feito, é fazer mais conteúdos de beleza no geral, então dicas de cabelo, eu tenho feito aqui pro canal, né, alguns vídeos dando dicas, e eu vi que vocês têm gostado bastante, mas sem ficar focando muito em produto, sabe? Porque, sinceramente, ultimamente eu tenho usado poucos produtos, eu não tenho testado tanta coisa. E eu sei que a maioria de vocês é assim também, né? A gente tem, no dia a dia, a gente às vezes vai ter poucos produtos ali, aqueles que são os nossos queridinhos, mas tem outras coisas, outras dicas, outros truques relacionados a cabelo, e que não tem relação necessariamente com produto, que são dicas muito boas, então é o que eu quero ir fazendo aqui no canal. Quer dizer que eu nunca mais vou fazer resenha de produtos? Que eu nunca mais vou mostrar produtos? Claro que não! Sempre que eu descubro algum produto que eu gosto e tal, eu compartilho com vocês. Então, assim, eu acho que vai continuar mais ou menos como está, mas quero continuar trazendo mais pra vocês esses vídeos de beleza, sabe? De cabelo, finalização, sabe? Dicas de finalização que não tem a ver necessariamente com produto, mas coisas pra você fazer ali na hora da finalização, sabe? Enfim, quero estar trazendo esse tipo de vídeo aqui pro canal, assim como eu já tenho feito de uns tempos pra cá. Teve algum objetivo ou meta de 2022 que não concluiu? Preciso dar uma olhada, uma revisada na minha lista, mas deve ter alguma coisa ou outra, mas muita coisa andou, viu? Eu até falei sobre isso num vídeo que eu fiz aqui pro canal, que eu tenho alguns truques, né? Algumas coisas que facilitam pra que a gente consiga colocar as metas que a gente se propõe em prática. São coisas que realmente fazem sentido, né? Então tem esse vídeo aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. E depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo também de metas, sei lá, falando as minhas metas, né? Posso falar em vlog, não sei. Me contem aí o que vocês acham. Por que você não tem usado tanto vestido nessa gestação? Tenho sim, gente. Alguém que perguntou, eu tenho usado bastante. Só que eu tenho mesclado também com calça, que eu tenho gostado muito de calça que tem elástico na cintura, calça mais folgada e tal, então eu tenho mesclado. E tenho aproveitado pra usar enquanto as calças ainda me servem, né? Porque chega no final, o mais confortável mesmo é vestido. Então agora eu tenho aproveitado pra usar enquanto as calças ainda estão servindo, e porque eu tenho gostado também de calças de elástico. Tem duas perguntas aqui assim, ó, uma fala a seguinte, uma frase para descrever seu 2022, e outra, como você resume esse ano? Gente, eu sou péssima com esse tipo de pergunta, tipo, resuma em uma palavra, ou uma frase, não sei o que, eu tenho muita dificuldade. Mas, deixa eu pensar, foi maravilhoso, gente, o meu ano. Muitas coisas boas aconteceram. Então, nossa, até difícil resumir assim, mas gratidão, gratidão na palavra. Uma pergunta aleatória, mas nem tanto, porque tem relação com algo que eu fiquei refletindo nesse ano de 2022. Ela perguntou, Ana, qual dica pra quem quer tentar renda por aqui? No Instagram, no caso, né? Na internet, no geral. Uma coisa que eu refleti esse ano é que, assim, todo mundo quer entrar no digital, né? Todo mundo tá querendo criar conteúdo, muita gente querendo ser influencer, muita coisa assim, né? Todo mundo querendo trabalhar com isso, porque você consegue trabalhar em casa, né? Tem aquela expectativa de que você vai ganhar muito dinheiro e tudo mais. Mas, teve uma coisa que eu ouvi esse ano, num podcast, assim, que eu tava assistindo, e eu fiquei pensando a partir do que eu ouvi. Sobre isso, né? De todo mundo querer ser influencer e tudo mais. E o quanto faz falta ter pessoas boas nos bastidores. Então, pra quem quer começar trabalhando com a internet, ao invés de ficar pensando só na possibilidade de se tornar uma influencer, de criar conteúdo, de estar na frente das câmeras, pensem também na possibilidade de estarem por trás das câmeras. Sabiam? Porque, sério, isso das redes sociais, né? Da internet, do digital, é tudo muito novo. Então, parece que tem muita gente trabalhando, e de fato tem, mas, às vezes, não tem tantas pessoas com experiência, pessoas com boa vontade, pessoas que, de fato, querem, assim, crescer nessa área dos bastidores. Então, sei lá, várias coisas, assim, que dá pra você fazer, vários serviços que dá pra você prestar nos bastidores. Então, pensem também nessa possibilidade, sabe? Vê essa pergunta aqui, achei interessante falar sobre isso. Qual foi o maior aprendizado ou e o maior desafio pra você este ano? Aí, tá vendo? Eu tenho dificuldade com essas perguntas, gente. Eu não sei. Eu acho que a vida em família, o casamento, a maternidade, tudo, tem me feito aprender muito, crescer muito, tem sido... Todos os dias tem um desafio novo e que... Não sei explicar, mas que tem mudado muito a minha vida, sabe? Eu ia dizer principalmente na maternidade, mas a maternidade existe porque existiu o nosso casamento antes, né? Então, eu digo vida em família no geral, sabe? Mas é porque a rotina com os filhos, né? No caso, com o filho, o Bielzinho e o Antônio, que tá na barriga ainda, mas eu quero dizer assim, a vida prática, né? Nos cuidados com ele, no dia a dia, me fez e tem me feito crescer e aprender muito e encarar muitos desafios. A não pensar muitas vezes em mim, nas minhas coisas, nos meus problemas, mas me entregar mais, me doar mais, sabe? E ser menos egoísta. E eu vejo, de fato, o quanto eu sou, né? O quanto a gente, às vezes, só pensa na gente e o quanto os filhos são maravilhosos pra nos ensinar a amar, de fato. Acho que os maiores aprendizados e desafios desse ano de 2022 estão muito relacionados à família mesmo, sabe? A casamento, à maternidade. Então, nossa, dá pra fazer vídeo só sobre isso. Inclusive, a gente já tá com algumas ideias na programação. Gente, tive que tirar o roupão, colocar uma camisetinha aqui, bem fresquinha, porque tava tentando ficar legal de roupão e tal, mas, gente, tá muito calor. O ar-condicionado aqui tá ligado no mais gelado. E ainda assim, tava muito quente. Tava suando e a maquiagem tava até craquelando aqui. Vou ter que corrigir. Mas vamos lá. Quanto tempo tem que você passou pela transição capilar? Olha só. Nesse ano de 2022, completou... Deixa eu ver se eu comecei a transição em 2014. Oito anos? É isso mesmo? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oito anos, gente, já que eu passei pela transição capilar. Bastante coisa. Um momento de muita emoção que você teve esse ano. Ai, gente, a descoberta da gravidez, do Toninho, nossa. Foram várias emoções. Primeiro, a descoberta, né, da gravidez. Depois, pra descobrir o sexo, que eu fiz sexagem. Eu não tinha feito na do Biel. E é emocionante, a gente, na hora que recebe o exame, né? A gente não fez nada, não fez já revelar. Enfiei o trem nos meus olhos. Ai, enfiei a esponjinha no meu olho. Será que essa maquiagem vai dar certo, gente? Na gravidez do Biel, eu não fiz, né? A gente descobriu no ultrassom. E é muito emocionante abrir o exame ali. É muito emocionante o ultrassom também, mas enfim. Esse foi um dos momentos também. Um conselho que você ouviu ou retirou desse ano que vai levar pra vida toda. Uma coisa que eu ouvi foi. A nossa vida é um rasgar-se e remendar-se. Isso fala sobre a importância dos recomeços, né? Que muitas vezes a gente vai errar, vai falhar. Mas que a gente recomece. Que a gente vá se remendando, né? Porque se a gente não se arrisca, a gente nunca se rasga. E aí a gente também não vive. Então, eu acho que essa importância dos recomeços, pra mim, foi algo muito marcante. De não desanimar, sabe? Diante de algo que não deu certo, mas ir seguindo em frente. Eu falo assim, nas pequenas coisas, sabe? No dia a dia, uma coisinha ali que às vezes não é como a gente espera e tal. Como está a sua pressão nessa gravidez? Lembro que na gravidez do Biel ela estava alta. Então, gente, muita gente confunde esse negócio. Minha pressão na gravidez do Biel nunca esteve alta. Eu sempre tive a pressão ok. Normal, até baixa, né? Porque minha pressão ficava mais baixa. Enfim, nunca tive nada, nada, nada em nenhum exame, nenhum ultrassom. Assim, nada, nada, nada fora da curva em relação à pressão. Nunca, nunca mesmo. Mas, no final da gravidez, eu tive Covid e fiquei bem ruinzinha. Bem ruinzinha mesmo. No relato de parto, eu conto tudo. O Covid, ele gera alteração na questão da pressão, né? Por isso, pra quem tem a pressão alta, né? Tinha mais risco e tal, enfim. Só que, acho que juntou tudo. Como eu estava no final da gestação, o corpo já estava muito sobrecarregado, né? Eu estava de 37 pra 38 semanas. Aconteceu que eu tive esse pico, né? De pressão alta. A pressão suptou, assim. Sem explicação nenhuma, né? A gente até achou que era pré-eclâmpsia. Mas não era, né? Depois a gente fez todos os exames lá que comprovam se teve ou não. Enfim, não era pré-eclâmpsia. Até porque os exames de antes também não acusavam esse risco de pré-eclâmpsia. E aí, os que eu fiz depois, né? Do nascimento. Também não acusaram isso. Enfim, tem todos os exames que faz, né? Pra saber se foi ou não. Enfim, nessa gestação eu também tenho acompanhado de perto e não tem nada, sabe? Realmente, devido a tudo que a gente viu, o que aconteceu mesmo foi devido ao Covid. Nessa gravidez também, minha pressão está ótima, né? Não tem nada alterado. E foi isso. Só que, como a gente de início achou que era pré-eclâmpsia, eu acho que na primeira postagem que eu fiz no nascimento do Biel, eu falei, né? Ah, tive uma pré-eclâmpsia. Fui processada de emergência. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi pré-eclâmpsia. Depois eu expliquei. Só que algumas pessoas ficaram com isso na cabeça, né? Achou que fosse estar grávida de uma menina? Gente, eu não lembro o que eu achei no começo. Tá aí, tá tudo registrado nos vlogs. Mas eu acho que eu não achei. Acho que eu sempre pensei que fosse um menino mesmo. Não lembro o que eu pensei. Porque eu ia responder falando, não, sempre achei que era menino. Mas aí depois eu pensei, será que é algum momento? Ah, eu acho que... Teve, agora eu tô lembrando. Teve um momento que eu achei que era menina porque o começo da gestação foi muito diferente. Tipo, alguns sintomas foram iguais, né? O sono. Aquele sono louco, assim, né? Tipo, querendo dormir o tempo todo. Mas eu tive enjoo, mas não vomitei. Nada. Tipo, não tive nenhum episódio de vômito. E na do Bielzinho eu vomitei bastante. E nessa, não. Aí, como o começo tava assim, né? Sem vômito. Só os enjooos mesmo. E será que é uma menina? Será que é diferente? Mas não, era um rapazinho. O que aconteceu nesse ano que nem passaria pela sua cabeça ano passado? Deixa eu pensar. Ai, gente. Algumas coisas aconteceram, mas passavam pela minha cabeça. Tipo, a gravidez do Antônio, né? A segunda gestação passava pela minha cabeça. Eu poderia engravidar, mas a gente não fica querendo criar expectativas. Enfim, deixa eu pensar outra coisa. Tem uma outra coisa que aconteceu, que vai acontecer no caso, mas que eu já tinha uma certa expectativa também. Então, não vale. Mas depois eu conto pra vocês. Tentando pensar. Eu tô pensando que esse ano aconteceu uma coisa muito aleatória. Que foi que eu tive a Pitirias e Rósia. Eu nunca imaginei que eu fosse ter isso. Inclusive, eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando mais. Eu queria ter feito outro explicando mais como que foi esse negócio dessa doença de pele, sabe? Tipo, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, depois eu fui descobrindo. Enfim, que no começo a gente achou que era micose, fungo. E não era. Era uma coisa... O tratamento era totalmente diferente. E assim, não é nada grave, né? Não é uma doença grave, que traz algum risco. Mas, como a gente demorou a descobrir o que era de fato, o negócio espalhou, né? Por todo o meu corpo e tal. Enfim, tem um vídeo aqui do canal que eu conto mais. Depois eu vou até ver se nesse vídeo eu conto direito o que aconteceu. Se eu não tiver contado, eu vou ver se eu gravo um outro vídeo pra dar dicas pra quem está passando por isso, por um Pitirias. Esses dias eu fui fazer um exame no laboratório. Esses exames de grávida que tem que fazer. Aí, sem querer, eu pesquei a conversa da moça que tava do meu lado, né? Porque ela tava do meu lado, eu ouvi ela conversando com outra mulher. E aí, pelo que eu entendi, ela falou alguma coisa assim. Ah, eu tô fazendo uns exames pra investigar se eu tô com... Parece que ela falou intolerância a alguma coisa. Ou pitiriasi, ou fungo. Alguma coisa assim. Aí eu pensei, gente, será que ela não está com pitiriasi rosa e não sabe? Porque é um negócio assim que, pelo menos aqui o Nair, nunca tinha ouvido falar. Tipo, as pessoas não... Muita gente nunca tinha ouvido falar. Talvez muita gente até já tenha passado por isso, mas não saiba que passou. Enfim, então, como eu tava no começo tratando como se fosse fungo, e não era, tava só piorando a situação. Enfim, então, só uma coisa aleatória que aconteceu esse ano e que eu jamais imaginei. Com os 10 anos do Apenas Ana, porque nesse ano de 2022 o Apenas Ana completou 10 anos, se você eu encerrasse, você diria, foi uma boa jornada ou faltou tanta coisa? Gente, sinceramente, essa é uma pergunta que, não sei, assim, tipo, não... Claro, se eu encerrasse agora, eu iria olhar pra trás e falar, nossa, foi bom, né? Foi uma boa jornada. Mas eu talvez também falaria, faltou tanta coisa. Porque sempre falta algo, né? Tipo, todos os dias tem algo que a gente precisa fazer. Eu falo que muitas vezes, muitas, muitas vezes mesmo, eu já pensei em desistir, em largar, sabe? Deixar pra lá. Mas, quando eu olho pras mudanças, né? Que o meu trabalho, que os meus conteúdos podem gerar na vida de vocês, eu continuo. Ana, você usa planner de papel ou só digital? Eu uso digital. Já gostei muito do papel, mas hoje em dia eu me adapto melhor com digital. No caso, eu uso aplicativos, né? Pra me organizar. Eu uso o Google Agenda, uso a Zana, o Notas do Celular. Ana, vai usar as roupinhas do Neném no Biel? Hã? Não, acho que ela quis dizer se eu vou usar as roupinhas do Biel no Neném, né? No caso, no Antônio. Ou vai comprar tudo de novo. Gente, vou usar muita coisa. Eu passei pra frente, muita coisa a gente doou. E aí, eu acabei precisando comprar também outras coisas, sabe? Mas, ainda assim, nossa, tinha muita coisa guardada. Então, ainda mais por ser menino, né? A gente vai aproveitar tudo. Como está a rotina de sono do Biel? Ele dorme que horas? Gente, já tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre a rotina de sono dele, né? Como foi, eu aprendi mais sobre essas coisas de sono do bebê. Mas, resumão. Hoje em dia, faz uma soneca só, depois do almoço, por volta ali de meio dia. Dorme até umas 2, 3, 4, se for um dia muito bom. Mas é raro. Geralmente é soneca de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. E à noite, ele vai dormir por volta de 7. 7, 7 e meia. Se for um dia que ele está com muito sono, a gente põe mais cedo ainda, 6 e tanto. Mas, em geral, 7, 7 e meia. Ele vai dormir e acorda por volta de 6, 6 e meia, 6 e 40, 7, por aí. Até 7, no máximo, ele já acorda. Make feita. Agora, vamos para a finalização. Eu estou finalizando o cabelo, assim, mais de úmido para seco mesmo, que eu fiquei muito tempo, né? Com a toalha na cabeça. Mas eu gosto. Eu acho que dá certo. Ana, você teve medo de engravidar de novo? Tem algumas perguntas relacionadas a isso, né? Se eu tive medo de engravidar, se a gente estava esperando, se foi planejado, enfim. Eu já falei mais sobre isso, né, tanto nos vídeos aqui do canal, em que eu fui contar da gravidez, né, lá no Instagram, nos destaques. De vez ou outra eu falo, né, sobre isso. Mas, não, gente, não tive medo de engravidar de novo. Isso é algo que a gente já estava esperando. Não esperando, assim, como se fosse nós que decidíssemos, né? Porque muita gente, às vezes, quer engravidar e não engravida. Então, são coisas que não estão no nosso controle. Mas eu digo no sentido de estarmos abertos a isso e desejosos também, né? Isso é algo que a gente queria. Mas, a gente sabia que caso não viéssemos a ter mais também, né, louvado seja Deus. Mas não foi algo que eu tive medo, que foi, assim, um susto de forma alguma. Foi uma alegria enorme, tremenda, assim, pra gente. Nossa, não sei nem explicar. E, assim, é algo que a gente se prepara desde a época do namoro, né? Então, é algo que a gente conversa, que a gente se prepara, né? Que a gente pensou desde a época do namoro. Então, é algo que a gente foi se preparando pra viver mesmo, né? Caso viesse a acontecer. Então, não tive medo, não. Muito pelo contrário. Muita alegria, muita felicidade. Ana, você foi julgada por ter uma gestação perto da outra? As pessoas foram cruéis comigo. Sinceramente, não. Assim, talvez realmente tenha surgido alguma coisa, assim, sei lá, nos comentários. Ou até, sei lá, pessoas falando e a gente nem fica sabendo, né? Mas, assim, sinceramente, isso nem é algo que eu, de fato, eu não ligo, assim. Não perco nem tempo pensando nisso. Então, acaba que eu nem vejo isso acontecer, assim. As pessoas que estão da parte da nossa família, né? Parentes, assim, a gente nunca ouviu nada. Sei que, de fato, existem pessoas maldosas, pessoas cruéis. Mas, assim, graças a Deus, a gente não é rodeado por pessoas, assim, tão maldosas, tão cruéis a esse ponto, né? De falar alguma coisa, assim, muito cruel. Mas, eu acho que, assim, sempre talvez surge, né? Uma piadinha, uma coisinha assim ou outra. Mas, eu acho que também vai muito da nossa postura, né? Assim, quando as pessoas veem que a gente tá feliz, que a gente tá bem decidido, que a gente tá bem resolvido, isso já ajuda. Quer dizer que ninguém vai falar nada? Que ninguém vai ser maldoso? Não, porque às vezes vai, mesmo assim, né? Mas, já muda bastante boa parte desses comentários que podem vir, sabe? Porque, quando as pessoas notam em você uma insegurança, uma infelicidade, Pra elas quererem cutucar aquilo ali, é muito mais fácil. Agora, quando as pessoas veem que você tá segura, que você tá bem resolvida, Elas não têm coragem, assim, de ficar falando certas coisas, sabe? Isso é até um assunto, assim, bem relacionado à autoestima, mas que pega todas as áreas da nossa vida, né? Então, é isso. Como eu falei, não quer dizer que, se você está segura e feliz, você não vai ouvir nada desagradável. Quer dizer que pode acontecer, sim. Mas, reduz um pouco, sabe? Essa nossa postura, a forma como a gente age, como a gente tá ali, né? Já muda um pouco. Como você se sente com esse ano que passou muito rápido? Gente, passou muito rápido mesmo. Eu também tenho essa sensação. Sei lá, voou. Sei que é um papo meio chato, meio clichê. Ah, o ano passou rápido, né? É. Mas, foi, gente. Foi. Eu tenho achado que passou muito rápido. Aí, quando eu olho, minha barriga já está grande, já tá crescendo. E eu falo, gente, logo, logo, Antônio tá aqui. Esse ano foi muito rápido. Eu tenho essa sensação. Como foi descobrir a segunda gravidez? Algumas pessoas também perguntando isso. Eu contei, né, nos vlogs já, como que foi e tal. Mas, basicamente, eu tava sentindo muito sono, sentindo, né, indisposição e tal. Decidi fazer um teste. Falei, vou fazer um teste. Porque, assim, eu, de fato, achava... Claro, a gente sempre pensa que pode ser, né, gravidez. Mas, dessa vez, eu não tava criando muita expectativa. Porque eu já tinha feito poucos. Mas, alguns, depois que o Bielzinho nasceu. Acho que um ou dois, não sei. Alguma coisa assim. Ah, não vou ficar criando expectativa. Então, vou só fazer esse teste aqui, só pra ver se não é um bebê. Se não estou grávida. Porque, se não for neném, eu preciso ver, né, sei lá, se minhas vitaminas estão baixas. Se eu tô com alguma coisa. Porque eu tô com muito sono, tô muito indisposta. Precisamos ver o que que tá acontecendo. E aí, era o Antônio. Então, basicamente, foi assim. Mas, nos vlogs, acho que eu conto melhor, com mais detalhes. Qual foi a sua maior frustração? Ah, gente. Sempre tem frustração, né? Brasil, que não ganhou a Copa. Várias outras coisas. Ana, como foi a consolidação de uma vida saudável? Então, gente. Nesse ano, muita coisa mudou em relação a hábitos saudáveis, né? Muito diferente do que foi o ano passado. Mas, ainda é um desafio pra mim, né? Eu tenho, nesses últimos dias, por exemplo, eu furei bastante a dieta. Mas, agora, eu tô retomando. Mas, ainda assim, eu tenho ficado muito satisfeita. Se eu for reparar como foram os meus cuidados no ano passado e como tem sido esse ano, nossa, tá, assim, infinitamente melhor. Eu acho que isso se comprova em relação às gestações, né? Nessa fase que eu tô agora, de 24 semanas, eu tava, sei lá, com uns 4kg a mais na gestação do Bielzinho. Claro, né? Cada pessoa tem um corpo, tem um biotipo. Algumas pessoas, assim, não dá pra gente ficar 100% apegada à balança. Mas, no meu caso, eu consigo, né? Ter uma noção de como eu tava, de como estavam os meus hábitos na gestação do Bielzinho. No ano passado. E como estão agora. Então, como foi, né? Essa consolidação de vida saudável, de hábitos saudáveis. Nossa, nossa, eu preciso melhorar muito ainda. Muita coisa que eu preciso melhorar. Que eu preciso ser mais firme. Mas, já tenho ficado bem satisfeita. E não foi fácil. De fato, pra mim, é um desafio muito grande. Eu tenho muita dificuldade com essa questão da alimentação. Gosto muito de doce. Gosto muito de cozinhar coisas. Então, assim, pra mim, é um desafio muito grande. Eu ouvi até alguém falando isso. Tipo, que pra gente que mora em Minas, é até difícil. Porque você vai num lugar, na casa de um parente. Aí tem um super almoço. Tem cafezinho. Tem biscoito. Tem pão de queijo feito na hora. É, assim, bolo. É muita coisa. É difícil, sabe? Então, pra mim, é um desafio. Mas que eu quero melhorar ainda mais. E depois eu até posso fazer um vídeo aqui no canal. Fazer algo lá no clube da autoestima também. Falando mais sobre isso. Como tem sido a minha experiência de hábitos saudáveis nessa gestação. Me contem aqui se vocês querem algo mais específico. Falando mais sobre isso. Ana, quero muito aprender mais com você lá no clube da autoestima. Também quero ser minha melhor versão. Gente, venham pro clube. No momento, as inscrições estão fechadas. Mas a gente tem a lista de espera, tá? Quem tá nessa lista sempre recebe tudo em primeira mão. Quando a gente vai abrir de novo e tal. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Inscrevam-se. E 2023 vai ser maravilhoso. A gente tá planejando muita coisa incrível pro clube. Fora todos os conteúdos que já tem por lá, né? O clube é um baú repleto de tesouros. Qual a diferença da Ana de janeiro para a Ana de dezembro? Nossa. Tá vendo, gente? Mais essas perguntas que eu tenho dificuldade. Não, mas agora falando sério, assim. Tô tentando fazer uma... De fato, uma retrospectiva do ano, né? Assim, olhando pra dentro. Eu acho que um Ana Lídia que foi aprendendo e vem aprendendo cada dia mais. Com os pequenos desafios diários, né? Eu tava aqui lembrando que em janeiro desse ano. Foi quando eu comecei a estudar mais sobre sono do bebê. Quando eu comecei a criar rotina pro Bielzinho. Isso pra mim no começo foi muito desafiador. Mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, assim. Nossa. Como ajudou na nossa rotina, na nossa família. Enfim, me fez crescer demais. Nossa. E como eu tenho aprendido a ser mais leve também com algumas coisas. Que também não é fácil pra mim. Mas que... Não é aquilo. Rasgar-se e remendar-se. Erra, falha, tenta de novo e vai indo. Quantas coisas boas aconteceram também, sabe? Quantos presentes, quantas graças que eu recebi. Que eu não merecia. Então, nossa. Quando eu olho, assim, pra trás. Como eu falei, só gratidão mesmo por esse ano. Claro, gente. Tiveram seus desafios, suas dificuldades. Mas nessas coisas também a gente vai crescendo e vai aprender. Prontinho. Terminei. Respondi muita pergunta. Ainda ficou muita coisa se responder. Mas não ia dar pra responder tudo, né? E a gente se enrola, gente. Uma coisa é só a gente se arrumar. Outra coisa é a gente se arrumar e conversar. E bater papo e responder perguntas. Mas eu amei. Me contem aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeos, assim, nesse formato. De finaliza, maquia e fala e responde e tudo. E me contem aqui nos comentários também com o que vocês mais identificaram. Que eu fui falando aqui, né? Em relação ao meu ano. Eu quero saber como foi o ano de vocês também. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!